Penha, Curitiba, São Paulo, saída 16 horas, prefixo 60-110, classificado como cama e semi-leito Catarinense, saída 8h30, Rio do Sul, Curitiba, opa, tamo junto, hein? Cometa, tá aqui com o letreiro de Belo Horizonte para Rio de Janeiro, tá aqui sem identificação, pessoal Opa, tamo junto, tá aí, ó, grande abraço, hein? Saída 16 horas, Curitiba, Florianópolis Graciosa, de Antonina para Curitiba Prefixo 141 Saída 10 e 1, Florianópolis, Curitiba, Catarinense Princesa dos Campos, de Curitiba para Telemacuborba Comil 3.45 da Graciosa, Curitiba, Paranaguá Tamo junto, tá aí, ó, boa viagem, meu parceiro Prefixo 151 E na sequência, a linha inversa, de Paranaguá para Curitiba Tamo junto, tá aí, ó, boa viagem, meu parceiro Tamo junto, tá aí, 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 meu parceiro Cometa de São Paulo para Curitiba Saída 9 e 29 Na sequência, nós temos um carro da Catarinense Saída 16 e 30 Curitiba, Navegantes Expresso do Sul Saída 16 e 30 Curitiba, Florianópolis Classificado como Executivo Prefixo 17, 100 Princesa dos Campos De Guarapuava para Curitiba García de Maringá para Porto Alegre Saída 9 horas Opa, tamo junto, tá aí, ó, grande abraço, hein Graciosa Curitiba, Matinhos Prefixo 146 Olha o amiguinho ali no ônibus dando tchau Grande abraço, vai com Deus Expresso do Sul Prefixo 13, 102 Curitiba, Joinville A serviço da Catarinense Saída 17 e 1 Saída 17 horas Curitiba Guaratuba Expresso Maringá Planalto Classificado como Semi-Leito Delages Para Curitiba Tamo junto, hein, parceiro Grande abraço, hein O Imob De Curitiba Para Florianópolis Saída 17 horas Na sequência Nós temos um carro da Catarinense Saída 17 horas Curitiba Porto Alegre Catarinense Catarinense Prefixo 33, 19 Curitiba Indaial Saída 17 horas Tamo junto, tá aí, meu parceiro Boa viagem, hein Catarinense Catarinense Prefixo 35, 38 Florianópolis Curitiba Saída 11 e meia Classificado como Semi-Leito E Leito Ó, e esse verdão aí da Eucatur Boa viagem De São Paulo Para Florianópolis Florianópolis Show de bola, hein Carro muito bonito Classificado como Semi-Leito E Leito De São Paulo De São Paulo Para Curitiba Penha Saída 9 e meia Leito total Prefixo 59, 060 Prefixo 59, 060 E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.